A guerra na Ucrânia, que já pressiona o preço do barril de petróleo, deve apressar a votação no Senado dos dois projetos de lei que trazem medidas para controlar a escalada dos preços dos combustíveis. Um dos projetos muda as regras de tributação do ICMS sobre gasolina, diesel, biodiesel, etanol, querosene e outros combustíveis. A outra proposta prevê a criação de uma conta de estabilização para conter a oscilação dos preços. Pelas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou a disposição de pautar as propostas na próxima semana. Mais do que nunca, diante do aumento do valor do barril de petróleo, precisamos tomar medidas que impeçam a elevação do preço dos combustíveis, disse ele. O relator das duas propostas, senador Jean-Paul Prats, também alertou no Twitter que o petróleo tipo Brent, que é a referência no mercado internacional, teve alta de 8,38%. Segundo ele, é urgente a aprovação dos projetos que podem baixar os preços não só dos combustíveis, mas do gás de cozinha no Brasil.